Por que está tão sério? Subi até o casamento, tô ligado que essa porra é cara É nóis, humilde Fala mesmo, fala mesmo Melhor chaco do mundo apenas, tá? Não sei Pode pular, pode ver Tá lá, aoi, aoi, aoi Camisa 10, viu? Nunca duvidei, meu mano Prolei Tá passando a fama aí, meu ousado Me ajuda a porra Me carrega o Pim, tô de pedra Ah, Pim, você também é o maior criminoso, tomou o furacão, porra Dizia aí, meu mano Mano, você tá trolando, velho Literalmente Eu dei R no Q dele, porra TSM Levi hifted a Thayer um súbito rugolairuja Falou! Ei! Sem flash shoot, sem flash shoot, Pipipé Pode mandar mais! Pode mandar mais! Pode mandar mais! Mano, eu nunca vi, mano O cara joga de tanque e ri, velho Tô sem flash esse mano aí Nossa, esse mano aqui já tá sem fuso já, né? Já caiu as bricks, mano Pode tomar no cu pra fazer alguma coisa aí, ô Bote bem! Os caras tão te buscando aí Relaxa, Yodão Segura aí Olha lá o mid gap Já tomou uma pra ficar garoto Boa, perde a mid Aí, viu? É por isso que os caras não podem errar contra seu mal fitão Você vai punir eles Ih, morri Puta É, foi punido, né, meu mano? O cara puniu mesmo Será que ele ia ficar forte agora? Olha lá, eu ia falar um bagulho pra você, mano Esse game se a gente se esforçar a gente perde Não tá difícil, não tá fácil não, viu? Só eu que tô forte no time É É Só uma pedra, né? Aí, ó Cablau O cara achou Ih, morri Puta Ai Ele ultou você, cara Óbvio, ultou o tanker, né, meu mano? O tanker não, o carry? Ele só pode ter errado a ult Eu molho outro, mano Jogou bem, né, ult Uh Ah, o Zilin quase chegou Ulta ele, Zilin Dale Limp, herói Pena que você desistiu da vida, você não confiou no Birimenta Caralho Que cara bom, velho Não, mas não tinha muito o que fazer mais não Puta, tu me zicou, né? Puta Aí perdemos Caralho, cara bom Foda-se Foda-se Tô chegando, Pink Tô chegando, tô sem ultimo equipamento Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Rola, rola Ah, não, lá não Cê não tomou essa praipa do mid-gap, velho Caralho Caralho, tomei Perdem Tomei descer, velho Oh, oh It's him It's him It's him It's him Meu amigo, mas esse smite, esse smite é o lixo do Pipimei Mano, Biri precoce, não tinha smite lá não, meu mano O cara tava morto, velho, que isso Que isso O cara meteu, eu jogo muito, vai se fuder Não, Pipimei, na moral, você falou que você ia carregar, porra Eu tô querendo conteúdo, você tem que carregar, velho Que isso Ah, vou jogar na moral, velho Foda-se É um herói Olha a pedra Caralho, velho Tomei todos os assustos da Seraphine, velho Não, é sério, Pipimei, cê tá zaralhando já Cê tá zaralhando É? Joga tryhard aí, velho Ah Hum, trolei Solado, o Junior cobrou Bene e Flash Mid Gap, Mid Gap Perdemos Ah não, mas aí é ir pra cadeia Mini, Mini, Mini Eita Ó a família É, o Leleu também é foda Mano, aperta Flash Quer dizer, ult Calma 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 É, mas aí, porra Ah, mas aí porra Meu time é daí pra cadeia, porra Falou É, o Basatinho ele também inimiga do Darwin né velho ó cara vai matar não relaxada vai tá um tipo Neymar tô tranquilinho outro patamar é o Pim Pimenta né mano é o Pim Pimenta é o melhor chaco do planeta melhor chaco do planeta Pim Pimenta vem seu merda ai morri não vai ser jeito que você ficou brincando de matar o cara parabéns você tá zicando até a vitória é isso mesmo eu tô zicando invertido irmão ou na moral e o Malphite impressionou não só a live mas a mim também viu sim sim impressionou maravilhosa velho muito bom cara você vê que o cara é bom quando ele trola até o tal e ainda ganha o jogo né que cara bom velho e pariu velho até a próxima